Como é que procuraste proteger as tuas filhas no momento do rapto? Aí eu senti, é ser o momento de maior impotência para mim enquanto pai. Enquanto pai, foi o único momento que eu senti, olha... Era... só Deus. Completamente imobilizado, amarrado, pés e mãos. Tu fazes uma força aqui, fazes uma força ali e dizes, Bem, estes gajos se quiserem fazer o que quiserem com os meus filhos, não há nada que eu possa fazer aqui. Não há absolutamente nada que eu possa fazer. O que eu vou fazer aqui vai ser o quê? Vou gritar, gritar vai fazer com que eles parem de fazer mal aos meus filhos. Vocês estavam a passear, não é? Estávamos a passear, porque no entanto eu tinha ficado aqui sete meses. A trabalhar, por conta da pandemia, tinha projeto que tinha que terminar, não conseguia, praticamente falava com os meus filhos sobre o telefone. E quando fui, eu queria aproveitar todo o meu tempo com os meus filhos, de manhã, tarde, à noite. Eles estavam de férias e, de repente, um dia que fomos treinar, estávamos todos felizes, eles treinavam comigo, estávamos a fazer um hi-tai comigo. A mãe das duas minhas filhas disse, pá, olha, preciso das meninas, que elas têm marcação no salão, vão traçar o cabelo amanhã, e é muito cedo, vêm deixar elas hoje. Tinha deixado a minha comadre em casa com os outros dois filhos, ela desce com os meus filhos e param atrás de nós. Dizem que eram quatro ou cinco carros, todos armados. E ficas com tu e a tua filha? Estou eu e duas filhas minhas que já estavam no carro para mim. E, se calhar, a ideia deles até nem era levar as minhas filhas, era a ideia deles, se calhar, era só levarem a mim. Mas eu, como tenho os vídeos do carro para mim, quando eles entram, põem-me rápido no carro, vão contratar duas filhas comigo no carro. E, neste momento, amarram-me os pés, amarram-me as mãos. Eu estava com um hood, pego um hood, fecho-me aqui, já. Eu lembro da minha filha, Aline, dar-me a mão e ficar assim com a mão, tipo, agarrar-me mesmo, agarrar-la. Elas ficaram congeladas. Elas tinham qual idade? A Graziella estava com 15 e a Aline com 11 anos. Sim. Pânico. Eles diziam, pá, mano, deixo-vos aqui tudo, tenho aqui a minha carteira, tenho os telefones todos aqui, levem o carro, deixem a pessoa aqui. Passei um assalto, mano, está aqui, levem tudo. Tenho meu telefone, tenho o telefone das meninas, tenho o carro aqui, tenho a minha carteira, dou-vos os códigos, dou-vos tudo. Mas depois, começam a mandar cenas, gostas muito de falar de política, tu, né? Estás armado agora e queres revôo. Aí, nesse momento, eu disse, ok. E eu sabia que aquilo era para mim. Que era para ti? Sabia que aquilo era para mim. Eles estavam, pronto, basicamente a tentar simular um assalto, mas a mensagem era mais forte, era mais além. Isto aqui não é só um assalto. Então, a partir daí, a única coisa que eu implorava era só, e falei, pá, olha, não toquem nas minhas filhas. Por alguma razão, eu tinha quase a certeza que ia ser morte. Só me resta implorar e pedir, porque eu sei que vocês me conhecem. Vocês sabem quem eu sou, sei que a vida está difícil para todos, mas... Por favor, não façam mal às minhas filhas. Foi uma hora e meia disso. As minhas filhas eu pedi para terem cá, entreguem tudo, entreguem os telefones, porque eles depois a pedirem para desbloquear os telefones e tirar os IDs e não sei o quê, tudo, para os telefones estarem clean. Mas não, não tem código no telefone, não tem ID, não tem nada. E ela dizia, não, não tem, não tem, não tem isso. Deve ter sim, deve ter sim, não tem. Começam a ameaçar a elas e a minha filha aperta-me, a mancinha aperta, disse, pá, agora... E eu pensava, chegavam-me a arrebentar a cabeça aqui a tiros à frente das minhas filhas. E não sei como é que elas vão sair disso. E, pá, foi um pânico. Eu não sabia para onde ia, porque estou completamente encapuçado. E eles iam os gritos no carro, vamos, aqui, não, não para aqui, não para aqui, vem aqui, vem, não, entra aqui, entra aqui. Estou no meio do nada. Entrou para um bairro, completamente escuro, completamente ali. Recebem as coisas e dizem assim, olha, cuidado com o que andas a falar, né? Muito cuidado com o que andas a falar, estás armado em espera, não? Aqui não é Portugal, nem sei quem te mandou voltar. Bom, isso é aquilo, estou calado, imobilizado, dou os códigos. Código, código de cartão, dou código, isso é mesmo código? Sim, sim, é esse o código, código. Os gachos param, abrem o carro, limpam todas as impressões digitais, ficam a limpar ali. Eles vão, fica ali uns dois minutos, assim, em silêncio. Nós, dentro do carro, em silêncio. Eles já não estavam. Eu faço isso, abro o capuz e tenho o mesmo derrame que teve a minha mãe. Eu comecei a chorar desalmadamente. Chorava, chorava e as minhas filhas abraçaram-me, pedia desculpas a ela, né? Por ter metido naquela situação, por não ter a capacidade de chorar. E elas diziam, pá, não, mas a culpa não é de papá, não é de papá. Porque, no entanto, antes disso, eu já estava a lutar para conseguir tirá-las de Angola. Porque lá, o país não estava bom, com a crise, mas a pandemia, aquilo aumentou, o nível de criminalidade estava muito, muito alto. E eu estava já a lutar com o consulado lá de Portugal para conseguir o visto, para as miúdas virem para aqui. Primeiro porque eu ia ficar aqui sete meses e não ia ficar aqui sete meses sem a família, mas não consegui, não deu certo. E depois, porque, pá, achava que elas tinham mesmo que vir para aqui para estarem em sítios mais seguros, porque estava cansado de estar a ouvir sempre assaltos e raptos e não sei o quê. E isso estava a deixar preocupado. E quando eu percebi que aquilo também estava a acontecer, por causa da minha posição, por causa do que eu falava, naquela semana tudo fiz. Eu falei com todo mundo e mais alguma coisa para me ajudarem a conseguir o visto e tirar os miúdos dali. Eu recebi o visto num dia e no mesmo dia, à noite, viemos para aqui. O vídeo da Câmara de Segurança, o teu filho ainda tem de ir ter convosco? O meu filho tem de agarrar-se a mim. E até hoje eu nem consigo olhar para o vídeo. Digo, está o meu filho, mas não vai tentar entrar no carro comigo. E, pá, ele em pânico sem saber. E o bandido com a arma apontar assim e receber o telefone que estava na mão. É desconfortável ver aquilo. Porque ele está lá, inocente, tentar seguir o pai, está a ser puxado pela minha comadre, que eu digo, pega, pega, pega os miúdos, pega os miúdos. É um momento que tu estás ali e tu não sabes o que é que vai acontecer. Não sabes. Por uma hora e meia eu não sabia se aquilo era para me matar, era para me assaltar, se era para o que vai, eu não sei. E as miúdas, principalmente? E as miúdas, principalmente. As miúdas, principalmente. Como estava todo o caminho a pedir pelas miúdas, o momento que eles diziam assim, ah, afinal o teu ponto fraco é com os teus filhos. E eu na minha cabeça, mas quem é o pai que não tem os filhos como ponto fraco? Mas, ao mesmo tempo, também percebi que, pá, que precisava fazer ainda mais força para que essa situação mudasse no país. Porque eu acho que, ainda que haja fome de poder, não pode ser até esse ponto de metermos em risco a vida de crianças. Precisamos encontrar a verdadeira paz. Já tivemos paz em 2012, com o carnalho das armas, agora precisamos encontrar outros espaços dessa paz, que é conseguirmos estar no nosso país. E sentirmos livres, sem medo, às vezes, de dizer o que pensamos. Nós não podemos ser criminosos porque contrariámos uma ideia. Porque não gostamos da maneira de agir de algumas pessoas. Afinal, aquilo é nosso, é de todos. E todos têm que ter uma voz sobre aquilo. E com essa vida é mais difícil fazer resistir um casamento? Se calhar sim. Eu fiquei muito tempo fora. E, pá, eu achei que estava tudo bem. Afinal de contas, eu estava a fazer também pela família. Havia uns sacrifícios que precisavam ser feitos, como ficar aqui sete meses direto a terminar um projeto, que precisávamos disso. Já estávamos em crise e vem a pandemia, vem para piorar. E, pá, eu tinha que fazer esse sacrifício, que era ficar longe da família por sete meses a trabalhar. E, infelizmente, quando voltei, já não tinha, já não tinha ferramenta. Quando voltei, minha ex-mulha disse-me, olha, já não... Já não quero continuar esse casamento. Já não há nada para mim aqui. Xinguelei, me tirei no chão, cheguei tudo, fui fazer terapia, tentar perceber a ela também, principalmente. Porque, às vezes, nós temos que tentar perceber o outro, não é? Não muito para entender quais as motivações, mas para encontrar uma paz, não é? Para estar ok. Porque se ficamos ali sempre a lutar, mas por quê? Já não sou bom, o que é que aconteceu? E foi um tiro, para mim foi um tiro, assim, muito desagradável, porque eu achei que tinha chegado à aura, não é? Pá, estava a fazer sucesso com a carreira, televisão, tinha rádio, estava com um sucesso brutal em Portugal, pá. E quando as coisas correm bem em Portugal, ecoa para todos os palopos. E eu estava naquela, disse, pá, que era tão fixe, com aquela alegria para dizer, olha, família, cheguei, agora temos condição. Tinha conseguido continuar a dar sustento e uma vida condigna à minha família, mas perdi a mulher no processo.